O que tudo indica, na manhã desta segunda-feira, o Tribunal de Valpaços foi assaltado. A GNR de Valpaços esteve cá, no local, apenas soube nos informar de que teria sido alguém a entrar abusivamente no tribunal, nas instalações. Sabe-se também que as diligências da manhã foram suspensas, adiadas, à tarde retomará tudo com a normalidade. Ainda não são conhecidos os danos ou mesmo se alguma coisa foi furtada do tribunal. Ao que tudo indica, quem entrou nas instalações, fê-lo por esta porta, nas traseiras do edifício. Sabe-se também que a semana passada o registro civil, aqui mesmo ao lado também, terá sido também ele assaltado, ainda são escassas as informações. A TV Regiões vai continuar a acompanhar este caso.